Vamos relembrar alguns eventos importantes do Clube Curitibano? Está no ar o Curitibano em Pauta, retrospectiva. Em agosto de 2016, foi realizado um grande chá para todos, que contou com a marca Rara Beach Culture e também joias Rodrigo Alarcon. Reveja! Na passarela, mais de 20 meninas, entre modelos profissionais e associadas convidadas, desfilam a moda praia personalizada da marca Rara Beach Culture e joias feitas à mão da luxuosa grife Rodrigo Alarcon. A gente tem um trabalho muito próximo, desenvolvido sob trabalho, sob medida. Então, são poucas peças, sempre desenvolvidas, tanto na parte da joalheria, quanto na parte do meu beat culture, é uma moda praia feita sob medida e com exclusividade. Então, a gente gostou muito do convite, porque é o público que é super seleto, que gosta da exclusividade, que gosta do bom atendimento. Então, nos empenhamos ao máximo para que o público agradasse. E pela expressão, eu acho que agradou, pela expressão das pessoas. Num desfile interativo, as associadas e convidadas do Clube Curitibano puderam apreciar de perto as novidades trazidas para o Chá Para Todos especial de agosto. Muito agradável, adoro o Rodrigo e o Marcelo, o trabalho deles e da Rara também. Eu acho sensacional os maiôs. O Chá é uma oportunidade ótima de encontrar associados que nessa vida corrida da gente, se não está no mesmo horário da academia ou da piscina que você pratica, você acaba não encontrando. Então, é uma oportunidade ótima de rever as amigas. A marca trabalha uma coisa super clássica, é uma moda premium, mas clássica. Então, as cores básicas da cartela, os tons pastéis, o neve, os negros. E especial para esse evento, a gente desenvolveu uma linha para a noite. Então, vão entrar algumas peças bordadas e a gente fez especial para esse momento. Algumas tiveram um motivo a mais para prestigiar o evento, sucesso de público, com mais de 350 presentes no nobre salão Rubens Arles Bettega, na tarde de quinta-feira, dia 18. Ah, é uma delícia. Ela adora, mas hoje estava um pouquinho, assim, nervosa. Mas as roupas lindas, um desfile muito diferente, porque elas interagiram com o público, com as mesas, mostrando as peças, a coleção está linda, as joias e a moda praia. E umas meninas muito bonitas, jovens, tudo cai muito bem. Está de parabéns. Nossa, adorei, foi uma experiência muito boa, maravilhoso. Gostoso, né? É lindo ver lá desfilando. É muito gostoso. E esse chá, esse chá são ótimos, né? Chama muitos associados, elas vêm aqui, se divertem, o chá é gostoso e tem um desfile bonito. Sempre com peças diferentes, com roupas e umas joias e semi-joias. É muito, muito gostoso passar uma tarde aqui no clube com esses chás. E ela, então? É, e ela sempre está aqui no clube fazendo esporte e também gosta dessa parte de desfile e tudo. É bem bacana, eu gosto, fico bem feliz. Eu acho super bacana, assim. Sempre tenho umas amigas que também vêm me assistir. Ah, eu acho super legal, adoro esses eventos. Muito legal, as peças estão maravilhosas, todos adoraram, elogiaram um monte. Foi legal de fazer. Foi, super. Ao final, a responsável pelo evento, Terezinha Abadge, bastante satisfeita com o feedback das associadas, sorteou brindes das marcas e, claro, deu como aberto o tradicional chá para todos. Olha, esse desfile eu achei maravilhoso. As joias são belíssimas. Eu sou fã das joias do Rodrigo. E os maiôs eu fiquei encantada, porque eu conhecia hoje os maiôs da Carolina Mouffe. As meninas estavam lindíssimas e elas passaram no meio das associadas, interagiram. E isso agradou muito a todas as associadas, que estavam preocupadas, que não iam poder ver o desfile no Salão Grande. Mas foi muito bonito mesmo. As meninas são lindas, todas. Acho que foi muito bom. Todos vieram me cumprimentar pelo desfile, pelas joias e pelos maiôs, que são belíssimos. Vale a pena. Eu agradeço muito a todos eles que colaboraram para que esse evento saísse nesse sucesso que está sendo hoje. Foi maravilhoso. A Cidade do Clube Curitibano A Cidade do Clube Curitibano apresentou a peça Descalços no Parque. Relembre o sucesso que foi. Descalços no Parque O texto original é de Neil Simon, famoso dramaturgo e roteirista americano. A livre adaptação para a peça ficou por conta do Grupo de Teatro do Clube Curitibano, que estreou a montagem dia 16 no Teatro Alcides Munhoz. Ah, faz mal para a saúde, é? Muito mal. Em fevereiro, em pleno inferno de New York, é? Que boa piada essa. A senhora é uma mulher muito piadista, sabia? É muito engraçado. A comédia retrata a vida de um recém-casal que passa a viver num pequeno apartamento no centro da cidade de Nova York, nos anos 60. Você nem olhou para mim, né? Ficou aí com a cara enfiada nessa novelada e nem deu a mínima bola para mim. Sabe o que eu acho? Que o nosso casamento acabou. Ah, meu amordinho. O espetáculo traz uma discussão sobre o casamento e suas íntimas peculiaridades. Para garantir boas risadas, além do casal, aparecem em cena a mãe da jovem esposa, o técnico instalador de telefone e um exótico vizinho. Ah, 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 perfeito! Magnífico! Eu adoro, adoro deixar mulheres lindas como você, pelo menos uma vez por mês, nervosas! E a gente resolveu encarar esse desafio de fazer um texto muito difícil, muito longo e complexo, porque todo baseado na palavra, no diálogo mesmo, no tempo de interpretação. E eles se deram muito bem, os atores do grupo conseguiram cumprir com muita galhardia, com muito talento, as personagens. Foi muito bom. Todas as cenas foram maravilhosas, desempenho muito bom e fiquei encantada com tudo. Dei muita risada porque é uma excelente comédia. Foi surpreendente. Fiquei muito encantada, mas o que me surpreendeu mesmo foi o final. Achei maravilhoso, um espetáculo. Quando chegou no final, você não espera o que vai acontecer. Foi muito bom mesmo. O elenco todo se apresentou muito bem e estou, assim, muito feliz por ter podido estar aqui na estreia. Em duas horas, com trocas de cenários e de figurinos, o espetáculo prende o público de diversas idades. Gostei muito da peça, achei que foi envolvente. Me surpreendi com o vizinho e com a mãe. Muitas vezes, durante a peça, eu fiquei pensando, gente, chegar nessa idade e fazer isso deve ser um prazer imenso. Deve dar um significado importante, né? E achei que eles se dedicaram muito ao cenário, à produção, à interpretação, à marcação do palco. Achei super interessante. Achei que eles, os quatro, cinco excelentes atores... Recomenda? Super recomendo. Vale a pena. Eu gostei de tudo. Eu já sabia da história, já tinha conhecimento da história, mas é sempre uma surpresa, né? O clube, o teatro do clube é sempre uma surpresa, é sempre muito legal, é sempre uma inovação. E essa peça foi bem diferente de todas que eles fizeram. Foi divertida, foi descontraída, foi muito bacana, assim. Realmente, a expectativa não era tanta e surpreendeu. Foi muito legal. Parabéns aos atores que participaram, que fizeram a peça. Foi bem legal. Recomendo a todos. Bem bacana. Eu gostei muito dessa apresentação de teatro. A montagem fica em cartaz até 16 de outubro, nas sextas e sábados, às 21 horas. E no domingo, às 20 horas. E você também é convidado especial. Eu gostaria de convidar todos para virem assistir essa peça Descalço no Parque, que é uma comédia, na verdade, é uma comédia de um casal. E é o que todo mundo passa na vida, vocês vão ver aqui. Nós vamos ficar muito felizes em receber vocês. Nós temos aqui 180 lugares, queremos que todos vocês venham nos assistir. Muito obrigado. Em setembro aconteceu o tradicional baile de debutantes. Nós separamos o grande momento, que foi o desfile das debutantes 2016. Depois de muita confraternização e fotos, as meninas se concentraram no hall do teatro Alcides Munhoz do Clube Curitibano. Na escada, as 66 beldades tiraram uma foto com o presidente, José Antônio Bajo Pereira, e com a primeira-dama, Andréa Bajo. Estou animada? Estou bem animada, estou nervosa. Mas acho que é uma noite que a gente espera há muito tempo, desde sempre, tipo, é um sonho, assim. E eu estou muito animada, acho que vai ser muito legal, vai dar para aproveitar muito. E além de animada, a gente tem uma expectativa muito grande, que desde pequenininha, a gente sempre conversava sobre isso. Então, é tipo um momento único, né? Então, tem que aproveitar o máximo. Nossa, que essa noite vai ser incrível, ainda mais com essas minhas amigas, né? E que a noite promete, vai ser demais. A gente vai curtir muito, vamos dançar muito, vamos ficar até as noites da manhã. E vai ser demais. Aproveitar até o último minuto com ela. É uma noite muito especial, uma das minhas melhores amigas, muito importante para mim. Ah, eu acho que essa é uma noite muito legal, porque vai ser ao lado de todas as minhas amigas e eu pretendo aproveitar ela até o último segundo. Está lindo, né? É muita preparação, muito tempo, pensando em tudo. E está muito bonito, está muito legal. A festa é sensacional. Eu acho que é a festa mais preparada, mais esperada pelo clube, né? Porque envolve 66, dessa vez, 66 tributantes. São 16 meninas se transformando em mulheres. Isso é a apresentação que a gente faz para a sociedade. Elas são especiais e o momento para elas é muito legal. Então, para nós, transforma isso para nós também em uma festa muito especial. Era a chegada a hora tão esperada. Agora ao palco, Ana Flávia Samuês Guimarães. O desfile de apresentação formal das 66 debutantes 2016 à Sociedade Curitibana, tradição que se repete desde 1951 nas dependências do clube. Uma por uma, as meninas caminhavam pela passarela com vestidos exclusivos, ao som de suas músicas preferidas, mostrando toda a graça e beleza que só os 15 anos têm. Familiares e amigos não cansavam de aplaudir e de ovacionar. Orgulhosos pais, avós e parentes recepcionavam as meninas na escada. Na sequência, o casal oficial entregava o presente, um pendente em prata e rubedo da tradicional joalheria americana Tiffany Cole. Na vez de Isadora Bajo Pereira, o vice-presidente do clube curitibano, Renato Ramalho, e a esposa, Laura Fagundes Ramalho, foram convidados a entregar a joia, para que os pais, então, recebessem a filha debutante. É muito emocionante. Todo ano já é muito emocionante, mas esse ano, meu Deus do céu, seja muito feliz. É isso só que eu posso dizer. É uma transformação, é um ritual de passagem, é significativo, bacana. Que ela seja a menina que ela foi até hoje. Ela é uma menina muito comportada, muito dedicada aos pais, com um senso de humor muito grande, e ela contagia isso, né? Dentro de casa ela faz isso. E esses 15 anos para ela e essa festa, por ter o complemento do pai ser presidente, eu acho que para ela é mais carregado e mais importante ainda para ela. Para mim já é emocionante, eu imagino para ela. Mas ela está curtindo o mundo e a festa vai ser muito bonita. O vestido, as festas, as amigas, tudo que aconteceu antes, né? Porque eu acho que o baile é o momento ápice, assim, né? De tudo que elas vêm fazendo esses últimos meses, se preparando. Então, o mais lindo de tudo, assim, é a felicidade delas. Eu acho que isso que é o mais legal. O baile é o mais tradicional do clube. O clube tem 135 anos de idade, né? É um baile maravilhoso. A gente consegue aliar no Curitibano a vanguarda das atividades diárias com bales tradicionais, né? Então, eu acho que mais o processo que as meninas passam é maravilhoso. Desde comportamentos em mídia social, até automaquiagem, essas questões todas que são importantes para a mulher, né? O clube também celebra a beleza, né? E acredita nela. Então, a gente consegue trazer num baile 66 famílias que possam ainda celebrar essa tradição tão secular que é o baile de debutantes, né? Depois do desfile oficial, as 66 meninas se posicionaram para a foto oficial com o presidente do clube curitibano, José Antônio Bajo Pereira. Temos dentro de 16! Muito legal poder rever esses grandes eventos que o clube curitibano proporciona a todos os associados, né? Semana que vem, tem mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus